Um carro de Castilho, minha gente, com três ocupantes, acabou capotando na rodovia BR-262 e infelizmente, infelizmente, duas pessoas morreram nesse grave acidente. Após o carro ter aquaplanado e acabou então saindo da pista entre Três Lagoas e Água Clara. Vamos ver. Mais uma vez, a BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, volta a ser destaque de forma negativa. Saldo trágico. Duas vidas perdidas e uma em estado gravíssimo. Esse foi o resultado de um capotamento registrado ontem à noite no quilômetro 130, entre Três Lagoas e Água Clara. O trecho já é pertencente ao município de Água Clara. Por volta das 20 horas e 50 minutos, um carro, veículo GM Corsa, pertencente à cidade de Castilho, retornava da cidade de Ribas do Rio Pardo com três ocupantes. Três idosos. O motorista, o motorista João Carlos Chagas, de 62 anos, a passageira, de 73 anos, Anélia e também o esposo dela, José Paixão, de 75 anos. Chovia forte no momento. João Carlos não conseguiu controlar o carro que aquaplanou, saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. João Carlos e Anélia morreram presos nas ferragens. Já José Paixão conseguiu ser resgatado com vida por populares que presenciaram o acidente e o levaram para o Hospital Municipal de Água Clara. Lá, os médicos, vendo o estado grave da vítima, já o colocaram em uma ambulância e o transferiram para Santa Casa de Campo Grande, em estado gravíssimo. Por cerca de 40 minutos, os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam na tentativa de retirar os corpos das duas vítimas de dentro das ferragens do carro que estava com as rodas para cima. Após os militares conseguirem retirar os corpos, o perito da Polícia Civil fez o trabalho de perícia para fazer o laudo e explicar o que de fato teria acontecido, se foi a aquaplanagem ou outra coisa que acabou tirando o carro da pista. As três vítimas eram moradoras da cidade de Castilho, que amanheceu de luto. Agora, a família de José Paixão trabalha na tentativa de conseguir forças para superar a perda da matriarca e pedir orações pela vida do José, que está entre a vida e a morte no hospital em Campo Grande, depois desse grave capotamento.